Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Então hoje eu tomarei a liberdade de detalhar um tema que perpassou quase todas as discussões nesse impressionante belo encontro que como dito no primeiro dia é a verdadeira cúpula que pode iluminar a esplanada dos ministérios neste momento Na imprensa já recebemos alguns ataques, mas sobre isso eu gostaria de citar uma frase que o Fernando Moraes disse a um amigo ofendido Se elogio em boca própria é vituperio, vituperio em certas bocas é elogio Então sigamos, essas declarações reacionárias são prêmios de direitos humanos às avessas Meus cumprimentos a todos os lutadores presentes Bom, para falar nessa mesa de direitos humanos no contexto atual ou de como na posição de governo, como os governos estão lidando com isso e não ser repetitivo, eu vou recorrer a uma imagem que me ocorreu há um tempo atrás e que eu tenho partilhado em alguns espaços É a de um touro em uma tourada O touro, esse animal poderoso, morre em sua batalha na tourada por quê? Morre porque se engana Ele pensa que o que está ali atacando é a capa e não o toureiro Enquanto o touro dá suas investidas contra a capa o toureiro enfia espadas e facas no lombo daquele gigante Parece que é assim a questão das drogas em muitos casos Ela vira a capa, a cortina que encobre a espada, a adaga da pobreza, dos sofrimentos muito grandes enfrentados pelas pessoas, em especial as mais pobres, mais vulneráveis e que portanto têm seus direitos mais violados No entanto, no tema específico que eu escolhi e desejo retomar junto aos senhores ele diz respeito a essa capa enganosa e são os elementos contidos no PL 7663 de 2010 dos deputados Osmar Terres de Valdo Carimbão Alguns aqui já escreveram sobre esse PL mas eu vou retomar e vou ser breve e quero apontar alguns elementos O PL dispõe sobre alterações na política do Sistema Nacional sobre Drogas foi elaborado no âmbito de uma comissão especial com participação de poucos parlamentares dispensando os ritos procedimentais do trâmite legal que garantem reconhecimento e amadurecimento de uma proposta no legislativo Agora o texto está em discussão no governo com possibilidade de votação nessa semana que começa hoje As principais novidades da proposta que chamam a atenção para o debate aqui são, como muitos sabem, endurecimento penal a traficantes sem aprimorar o conceito de diferenciação em relação ao usuário financiamento de entidades religiosas que realizam acolhimento aos usuários as internações como modo prioritário para tratamento do usuário sem estarem acompanhadas das garantias dispostas na lei antimanicomial lei Paulo Delgado, nossa lei 10.216 e a possibilidade de substituição do familiar por servidores públicos no encaminhamento de internações involuntárias portanto, dispensando autorização judicial como nos casos de internação compulsória em que não há presença de familiar Eu vou explicar melhor agora essas duas últimas observações questões centrais no campo da saúde e dos direitos humanos o principal ponto de estrangulamento que está no PL o principal ponto de estrangulamento no PL diz respeito à internação dos dependentes que deve obedecer a partir de então a seguinte divisão internação involuntária é aquela que é consentida pela pessoa ser internada internação involuntária é aquela que se dá sem consentimento dependente a perdida de familiar ou na absoluta falta deste de servidor público que constate a existência de motivos que justifiquem a medida considerando que o texto define apenas internações como modalidade de atenção excluindo estranhamente as outras formas de cuidados previstas e executadas pelo SUS tanto no âmbito do serviço público gratuito como na rede complementar a mensagem que se extrai é que as internações passam a ser a medida a ser tomada para atenção aos usuários e dependentes e determinados por qualquer pessoa que prestou um concurso público ocorre que essa alteração de parâmetros não vem acompanhada dos outros elementos da 10.216 lei de garantia de direitos que especificam a exceção da medida as salvaguardas necessárias e sobretudo o fato desse recurso ser da saúde ora se for para falar em tratamento nessa proposta seria necessário mencionar o texto completo da lei da reforma psiquiátrica não fragmento perigoso que nós já temos muita dificuldade de fazer aplicar corretamente avalio, como já compartilhado por muitos aqui que no cenário político atual a aplicação dessa medida sobretudo no contexto dos centros urbanos legalizará atos de limpeza social e recolhimento de miseráveis em sofrimento não promoverá atenção pois bem cabe brevemente discutir um ponto que talvez esteja na base da retórica que guia esse projeto as pessoas entendem as internações coercitivas forçadas como socorro ou cuidado 90% numa pesquisa aí do Datafolha e toda ponderação qualquer pessoa que levanta o dedo para questionar a generalização da medida toda ponderação é tomada como uma defesa de absurda desassistência uma desumanidade ocorre que se trata de uma falsa polêmica ser contra ou a favor das internações voluntárias já que a medida está prevista na 10.216 e dialogará com o seguinte fato nenhum profissional de saúde deixará de prestar atendimento emergencial a uma pessoa em situação de risco avaliadas as condições e salvaguardados os requisitos previstos em lei nas regulações dos conselhos profissionais e portarias concernentes assim o projeto de lei nesse ponto bem como na questão do endurecimento penal que deseja fazer passar concentra uma disputa política das mais sérias deixar ou não que esses dispositivos de segurança ou de saúde esses de delicada aplicação sirvam para agenciar desejos de recolhimento em massa de pessoas em sofrimento não se pode mais convocar a saúde como historicamente aconteceu para criminalizar a pobreza em tempos de democracia bom nessas reflexões a metáfora da capa e do touro tem me retomado e me retornado e me possibilita deslocar o significante do boi para lembrar nesse contexto também e talvez a gente vai ter que voltar a lutar pela democracia de uma canção do Geraldo Vandré brilhantemente cantado nos duros anos da ditadura pelo Jair Rodrigues disparada porque gado a gente marca tange perra, engorda e mata mas com gente é diferente mas com gente é diferente enfim então companheiros dito isso é importante chegar a um ponto de finalização da minha fala como é de conhecimento público o SPL não foi apoiado pelo Ministério da Saúde em sua área técnica e muitos ministérios relacionados consultados todos eles se manifestaram por meio de suas notas técnicas contrárias contudo há apoios no governo muita água vai rolar no debate do SPL será necessário o compromisso de todos para garantirmos os melhores e possíveis resultados dessa batalha cada um usará os recursos que dispuser dentro de suas possibilidades a discussão ainda deverá ser mantida dentro do governo na Câmara no Senado e especialmente na sociedade me pergunto sim se consigo ainda fazer essa disputa dentro do governo se não devo sair para fazer o debate aberto de todo modo precisamos conter o retrocesso e avançar essa questão que trata na verdade da democracia muito obrigado a Câmara a Câmara Obrigado.